Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Hoje eu acordei com um desejo muito simples, assistir uma partida de Bob Fischer genial que eu nunca tenha visto. Não é muito complicado fazer isso, existem centenas delas. E a gente vai ver uma partida aqui contra o Tringove, jogador da Bulgária, um grande jogador medalhista olímpico, sabe aqueles jogadores que são os melhores dos países e tudo mais, né? E essa partida aconteceu em Havana em 1965, Bob Fischer viria a se tornar campeão do mundo ainda mais à frente em 1972, né? Então ele tá há sete anos aqui de se tornar o campeão do mundo. E vamos dar uma olhada então nessa partida que ela figura o peão envenenado. Os jogadores de Siciliana conhecem isso, a variante do peão envenenado, o Maxime Vachelagrave, o jogador de francês que o diga. Toda vez que ele captura o peão envenenado, ele perde a partida. Vamos ver então se existe algum antídoto pro peão envenenado. Será que existe? Tringove, abre aqui a partida com o peão do rei, quatro. Temos aqui C5, a defesa Siciliana. Cavalo vem pra F3, D6, linha principal. Peão abre a Siciliana, peão toma, cavalo toma. Cavalo em F6 ataca o peão central, cavalo protege. E aqui o Bob Fischer não vai jogar a dragão, a abertura que ele criticava tanto. Ele falava contra dragão é H4, H5, bispo, checkmate. Falava que ia jogar H5, H6 e dar checkmate. Então ele não vai jogar dragão aqui, vai pra variante Neidorf, da defesa Siciliana. Uma variante bem ardida. O Tringove vai pra uma das respostas mais agressivas que existem contra a Neidorf. Bispo G5, arriscado. E6 foi jogado. E aqui F4, agressão total. Como jogaria Mikhail Tal contra a Neidorf. A partida seguiu com Dama B6. Opa, o peão envenenado aqui. O Tringove envenena o peão com o lance Dama D2. Não protegendo o peão, mas sim protegendo o cavalo. Ameaçando aqui capturar, enfim, deixar a dama em condições difíceis. E o Bob Fischer, será que ele vai aceitar esse desafio? Será que ele acha que esse peão tá envenenado mesmo? Ou será que ele tem um antídoto pra isso? Bob Fischer fala, show me what you have. Dama por B2, aqui me mostra o que você tem guardado aí na sua manga. Dama por B2, jogado, né? Agora seguimos com o lance em torre B1. E agora, Bob Fischer, só tem uma casa. Dama em A3, jogado. E agora E5. As brancas ganham a iniciativa. Peão toma, peão toma. Cavalo atacado. Cavalo vem pra casa de D7. Ataca o peão. E aqui, bispo C4, meus amigos. As brancas aceleraram o seu desenvolvimento. Tem quase todas as peças desenvolvidas. E o Bob Fischer ainda tem o rei no centro. E tem um desenvolvimento precário. Bob Fischer segue com o lance bispo B4. Um lance que já traz uma ameaça. Como responder a isso? Torre B3, atacando a dama, protegendo o cavalo. Dama em A5 foi jogado. Roque coloca o rei em segurança. E o Bob Fischer faz a mesma coisa. No entanto, Tringove tinha preparado um ataque aqui. Pra cima do Bob Fischer pra fazer valer o peão envenenado. Porque aqui, pessoal, a variante do peão envenenado tem essa. As brancas precisam provar que foi bom fazer isso, né? E de fato, existem possibilidades de continuar de maneira bem agressiva. A dama F2 é uma delas. Com algumas ameaças aqui de sacrifício e tudo mais. Até mesmo sacrificar a dama, né? Vamos fazer essa linha aqui, ó. Vamos fazer um lance desavisado aqui, ó. Cavalo C6, aqui... Bom, aqui ainda não tem o sacrifício, né? Eu tava pensando em jogar desse lance aqui, mas não vai funcionar. Tem algum lance que permite isso? B5, será que permite? Não, nenhum deles vai funcionar aqui. Porque o bispo tá protegendo, né? E se sacrificar o bispo, também a dama vai estar protegendo. É, não é muito fácil fazer esse ataque, na verdade, né? Não é muito fácil fazer esse ataque com a volta ainda do bispo, né? Não dá pra sacrificar a dama ainda, né? Mas, enfim, as brancas teriam que continuar lutando e tentando provar que tem alguma compensação pelo peão. De fato, o Stockfish tá dando que tá um pouco melhor aqui pras pretas. Vamos ver. Cavalo por E6 aqui. O Tringove vem pra esse forte ataque. Será que o Bob Fischer vai conseguir se safar dessa? Porque depois de peão toma, que foi jogado bispo por E6, rei H8. Temos aqui a troca agora das torres. Torre toma, bispo toma e não cavalo toma, aqui teria bispo por C8, onde as brancas ficariam aqui bem na partida. Enfim, o computador ainda dá um pouquinho melhor pras negras, mas as brancas estão aqui bem, estão ainda no jogo, né? Por isso, a partida seguiu com bispo por F8. O Bob Fischer vai pro melhor lance da posição. E agora, dama em F4. O que fazer? Por que agora existe a ameaça de capturar o cavalo? E seguir com o checkmate. Bob Fischer segue com o lance cavalo C6. E agora, se bispo toma, bispo toma, a torre tá defendendo. Mas agora, meus amigos, Tringove segue com esse lance. Dama em F7. Ameaçando checkmate. Bob Fischer tem uma peça a mais. No entanto, ele tá quase levando mate. Será que tem saída pra esse checkmate? Na verdade, só existe um lance bom nessa posição. Apenas um. Que é o lance dama C5 com check. Trazendo mais uma defesa aqui na posição. Afinal de contas, tá existindo a ameaça do mate. Se você tentar defender aqui com o cavalo em F6, Não funciona por conta de dama por F8. Seguido de dama por G8. Quase que eu canibalizo a própria peça aqui. Seguido de dama por G8. Checkmate. Por isso, meus amigos, dama C5. Único lance da posição no limite. Aqui vai jogando Bob Fischer. Rei vai pra casa de H1. E agora, o único lance que defende. Cavalo em F6. Segurando checkmate em G8. E abrindo um ataque descoberto pra cima do bispo. Tudo bem. O Tringove não captura agora o cavalo. Afinal de contas, bispo por E6. Acaba com o ataque das brancas. Além de tudo, tá caindo o bispo aqui em G5. E se capturar o peão, o rei tá protegido. E as pretas têm uma peça a mais. Por isso, meus amigos, nessa posição. Depois de cavaleia F6, o Tringove não captura o cavalo. E sim primeiro o bispo. E agora, Bob Fischer, o que fazer? Porque vai capturar aqui. Vai cair peça. Fora o ataque aqui em G7. Tá ficando perigoso. Bob Fischer primeiro vai pro lance cavalo por E5. E aqui nesse momento, tudo igual. Três peças menores pra cada um. Quatro peões pra cada um. A questão material tá equilibrada. No entanto, temos um ataque. Em C8. A dama tá atacada e um potencial ataque em G5. A partida seguiu com dama em E6. Aqui colocando a dama em segurança. E agora, mantendo uma pressão em F6. Tudo bem. Pode cair o bispo. Vai ter uma pressão em F6. Provavelmente as pretas ainda estão melhores. Numa variante como essa. Mas o Bob Fischer vai pro absolutamente melhor lance da posição. Bob Fischer joga o lance cavalo de E em G4, meus amigos. E nessa posição, Tringove abandona aqui a partida no lance 22, hein? Uma partida curta aqui. E abandonou porque não dá mais, meus amigos. Já existem várias ameaças. Além desse lance trazer a defesa pro cavalo, existe também uma sequência de checkmate acontecendo. Por exemplo, se Torre volta aqui pra tentar defender a posição, a gente cai no famoso mate do Filidor. Será que você consegue encontrar mate em quatro lances aqui? Se você quiser dar pausa nessa posição e tentar encontrar, vale a pena. E eu espero que você tenha encontrado esta sequência aqui de checkmate. Cavalo H3, esse lance é um check duplo. O reino pode vir pra F1 por conta de dama F2 mate. O reino iria pra H1. Mais aqui, dama G1 check e a única alternativa seria capturar essa dama e cavalo F2 entregaria checkmate. Bonita sequência, né? Existem também outras possibilidades aqui. Se não quiser ajudar o adversário a dar o mate do Filidor, pode jogar com H3, por exemplo. E aqui, de qualquer maneira, as pretas vêm pra um ataque violento aqui com o bispo D6 e teria aqui cobrido com G3. Tá caindo aqui o bispo, tudo bem, a gente teria trocas. Mas, no final das contas, Bob Fischer ficaria com uma peça a mais, fora um forte ataque aqui pra cima do reexposto, né? E que mais daria pra jogar aqui, além de tudo isso? Um lance cavalo A4, por exemplo, atacando a dama. A grande ameaça é sempre essa. Cavalo F2, seguido de cavalo em H3, com sequência de mate. Uma bela partida aqui de Bob Fischer. Vamos puxar o relatório agora aqui do chess.com e ver a precisão aqui dos jogadores, né? Eu acho que o Bob Fischer fez mais de 90 aqui. Fez uns 95, será? Vamos ver. O adversário é um 80. 95 com 80. Esse é meu palpite aqui na avaliação engenesca. Vamos ver aqui se... Ou tô subestimando o Fischer aqui. Vamos ver. 95 com 80. Aqui eu subestimei alguém. Subestimei os... Que isso, cara? 99,8%. Subestimei forte os dois, né? 99,8% de precisão pro Bob Fischer. Cara, ele jogou simplesmente igual a uma máquina. E aqui 86,9%. O Tringov joga muito bem, joga muito firme. Mas um erro aqui foi o suficiente pra ele ser castigado. Na verdade, um erro e uma capivarada. O computador dá como capivarada. O lance cavalo por E6, né? Vamos mostrar aqui. O lance cavalo por E6. E sim, teria que ter jogado. Aquele lance dama em F2. Ainda assim, é questionável se as brancas vão ter alguma compensação pelo peão envenenado que foi capturado lá em B2. Pelo que tudo indica, não há compensação nessa variante, né? Mas é isso, meus amigos. Esse é Bob Fischer. Hoje eu acordei feliz. Hoje eu acordei com vontade de assistir Bob Fischer. Espero que vocês tenham gostado da partida e do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço pra todos vocês. E até a próxima. Valeu!